Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke. Eu sou o Rafa. E esse é mais um vídeo do nosso canal. Antes de começar o vídeo, a gente tem umas coisinhas importantes pra falar pra vocês. Primeiro, mete o dedo nesse like porque ajuda muito a divulgar o nosso canal, ajuda muito mesmo. Então deixa o like mesmo antes de começar o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e chama toda a galera pra se inscrever pra nossa família crescer ainda mais. E também segue a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Por lá a gente interage bastante, a gente faz lives no Instagram. Então segue a gente, adiciona a gente pra gente interagir e trocar uns papos. Fechou? E no vídeo de hoje nós vamos fazer o desafio da leitura labial. Como é que funciona? Bom, acho que vocês já conhecem, né? Mas eu vou explicar mesmo assim. É tipo assim, ó. Por exemplo, eu vou colocar esse fone de ouvido com uma música bem alta pra eu não ver o que ele tá falando. E daí ele vai falar uma frase e eu vou tentar descobrir qual frase que é só lendo os lábios dele. Vou ter três chances pra acertar a frase. Pode ser? Pode ser. Quem começa? Começa pelos mais velhos. Pode ser por ti. Que ridículo ficar falando a minha idade pro pessoal. Quer ouvir o quê? Ah, a minha calypso de sempre, né, meu amor? Vamos su... Pera. Vai! Chora não, coração. Sofre não, coração. Deu, 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 deu. O Pablo não para de mear na cozinha. O Pablo não para de mear na cozinha? É! Eu não acredito. É sério mesmo que é? É, tu não ouviu mesmo? Claro que não. 1 a 0, né, amores? 1 a 0, porque aqui, ó, só na primeira. Então agora é minha vez, eu quero ouvir o hino Revoltada, da Ivete com a Solange Almeida. Bota aí. Chora, minha sanfora! Então senta, senta e concentra. Experimenta. Remete gostoso que aí vai te arrebentar. O signo da minha mãe é de Capricórnio. Hã? O signo da minha mãe é de Capricórnio. O cinto da minha mãe... Não! Falou! O signo da minha mãe é de Capricórnio. O signo da minha mãe é de Capricórnio! Vamos lá então. Deixa eu ver o que eu vou ouvir aqui. Como de praxe, mais uma da minha maravilhosa Joelma! Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa! Toda terça e quinta tem vídeo novo no canal O Mundo de Nós Dois. O show de Santa Catarina fez frio de novo? Toda terça e quinta tem vídeo novo no canal O Mundo de Nós Dois. Meu Deus, é muito grande! Fala de novo! Toda terça e quinta tem vídeo novo no canal O Mundo de Nós Dois. É alguma coisa do Mundo de Nós Dois, mas peraí. Vou falar mais uma vez. Tá. Toda terça e quinta tem vídeo novo no canal O Mundo de Nós Dois. Fala pra galera se inscrever no canal do Mundo de Nós Dois? Pode ser também, mas não é... O que que era? Toda terça e quinta tem vídeo novo no canal O Mundo de Nós Dois. Ah... Vai, tua vez! Então tá dois a um pra mim. Isso. Vai colocar que modão! Que modão você vai colocar pra nós, Rafa? Avisa lá, pode falar que eu cheguei! Cheguei chegando, bagunçando a sorra toda. Se tem uma coisa que eu mais gosto nessa vida é o frio. Se tem uma coisa que eu mais gosto nessa vida é... O frio. Hã? O frio. O fio. O frio. O fio. O frio. O filho. O frio. Se tem uma coisa que eu mais gosto nessa vida é o frio. Se tem uma coisa que eu mais gosto nessa vida é... O frio. É o frio? É o vídeo? Deu! Deu pra ti? É o quê, pô? É o frio! Ah, descartar! Bom, tá empatado, galera. Tá dois a dois. Então agora é meu bem de falar. Vai, bota aí o fone. Coloca uma moda boa aí. Eu vou escolher tua música. Eita! Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã. A Ivete Sangalo é a rainha do Brasil. O UFC Haluque. A Ivete Sangalo é a rainha do Brasil. A Ivete Sangalo é a rainha do Brasil. Trabalho com fatos, né, morris? Eu perco, mas eu jogo verdades aí. Então tá o quê? Então tu me passou agora, tá? Eu passei, tô com três a dois? A três a dois. Então agora é a minha vez. Escolha a música aí pra mim. Vou escolher. Vamos com a dona do rap do Brasil. E olha que é só a abstração. O símbolo tal do cifrão, né, não? Animais de extinção são Presentes mortos pros vivos Manterem seus votos. Sena loto, nota sobre nota. Esperto com a manca rota. O que cê come tem que ser a rota. A tua mãe faz uma das melhores comidas Que eu já comi na vida. Sem amar a frase ou um versículo da Bíblia? A tua mãe... A tua mãe... Eu adoro isso. A tua mãe faz uma das melhores comidas da minha vida. A tua mãe faz a melhor comida da minha vida. A tua mãe faz uma das melhores comidas da minha vida. A tua mãe faz uma das melhores comidas da minha vida. Dinheiro fede, mas eu vou querer o meu. Acertei e empatei. Escolhe mais uma música aí que tu é um DJ muito bom, cara. It was a love, it was a perfect illusion. Eu acho que é pra ser, pra sempre, eu e você depois de tudo. Eu acho que? Eu acho que é pra ser, pra sempre, eu e você depois de tudo. Gente... Eu acho que é pra ser, pra sempre, eu e você depois de tudo. Não sei. Não faço a menor ideia. Eu acho que é pra ser, pra sempre, eu e você depois de tudo. Eu sei que... Ah! Eu acho que é pra ser, eu e você depois de tudo. Eu acho que é pra ser, eu e você... Eu acho que é pra ser, pra sempre, eu e você depois de tudo. Ah, não, não, não. Errou muito. Errou muito, errou muito. Era isso. Mas no final era isso. Não falasse pra sempre. Ah, mas eu falei no final. Ah, vale meio ponto só, então. Não vale porque eu falei a nossa frase. Não, não. Vai, sua vez. Ah, então é a última agora, a última vez. Eu acertei, então, ou meio ponto? Tá, tá, pode ser que tu acertou. Vai, hoje eu tô bonzinho, eu vou dar um ponto pra ti. Coração não é mais palmandado. Só faltava um empurrão bem dado pra acordar pra vida. E eu não tô sozinho. Eu tô com a inversão. A avisa que eu cheguei. O teu aniversário é dia 2 de setembro. Fala de novo. O teu aniversário é dia 2 de setembro. Não entendi nada. O teu aniversário é dia 2 de setembro. O teu aniversário é dia 2 de setembro. Que a gente vive apenas uma vez, então. Se arrisca a beça, é certa, erra. O amor não vem com a estrela na testa. Então empatou. O Júnior acabou empatado. Mas é legal, né? Porque não era legal ter um ganhador e um perdedor. Assim, os dois ganham um dedo. Então por isso é isso, filhotes! A gente espera muito que vocês tenham gostado e se divertido com este vídeo. Não esquece de se inscrever, de deixar o like, de seguir nas redes sociais que tá tudo lá no comecinho do vídeo. E claro, comenta aqui embaixo. Comenta, comenta, comenta. Porque a gente ama tanto ler os comentários de vocês e responder. Então, a gente vai ficar esperando, beleza? Beijo! Até quinta-feira com vídeo novo no canal às 18 horas. Tchau!